Essas aqui são vítimas, tá? Pessoas que contrataram o serviço, viram na internet. É exclusiva, tá? Não tem lugar nenhum. É só aqui no nosso balanço geral. As pessoas viram pela internet os anúncios e falam Pô, o cara é legal, né? Vamos fazer a tatuagem com o cara. O cara manja dos rabiscos lá e tal. Beleza. As pessoas marcavam o horário. O estúdio. Esse aqui é o golpe antigo, né, Diegão? Isso. O cara que aplicou o golpe antigo aqui. Tem denúncia nova na praça, no mesmo modo dos operandi. Mesmo modo dos operandi. Tome cuidado. Tome cuidado com os anúncios que tem na internet. Se você tem uma desconfiançazinha, se tem uma pulguinha coçando aqui, sai fora que é risco, que pode ser golpe. O Ronaldo e a Rita são tatuadores neste estúdio que fica próximo à Avenida Maringá. Os únicos do estabelecimento. Dois. Eu e a Rita Duarte. Só que tem outra pessoa dizendo por aí que também trabalha aqui. Na quarta-feira pela manhã, o Ronaldo foi surpreendido com um cliente, afirmando ter uma tatuagem marcada com alguém chamado Valmor Augusto. Ele falou, ó, eu tenho uma tatuagem marcada com o Valmor e eu quero o telefone dele, porque eu estou tentando entrar em contato e ele não me responde. E eu vi o telefone aqui de vocês no estúdio, então eu estou entrando em contato. Aí foi onde eu vi que, né, falando com ela, ó, não existe nenhum Valmor aqui no estúdio. Só tem eu e a Rita. Depois que eles abriram o salão, mais duas pessoas procuraram pelo mesmo nome. Quando eu cheguei aqui, chegou mais outra cliente. Abri a porta, né, tudo bem. Até estranho, né, porque eu não tinha nada agendado, né. Falei, você tem algum orçamento? Ela falou, não, tem agenda com o Valmor. Falei, outra, mais outro cliente, né. Falei, um puto de um palavrão na frente da cliente. Falei, mas como assim? Me conta a história. A mesma história. Falei, ó, ele agendou comigo, precisei comprar uma palmada, palmada, e pau, 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 e tal, tal, tal. E ele falou que era pra mim vir aqui, me deu esse endereço, disse que aqui era o estúdio, tá agendado agora. Depois desses supostos três clientes virem até aqui ao estúdio, o Ronaldo e a Rita resolveram ir até a Polícia Civil pra registrar um boletim de ocorrência. E lá, eles descobriram que o suposto tatuador já é velho conhecido da Delegacia de Estelionatos. Em fevereiro, a RIC TV mostrou casos de pessoas que pagaram a ele pelas tatuagens. Mas as marcas que ficaram foram no bolso e não no corpo. Caí num golpe, até porque eu já estava desconfiando, né? Porque foi muita remarcação sem motivo. Aí eu fiz o pagamento por Pix pra ele, tanto que ele foi muito apressado. Ele começou a me ligar sem parar, dizendo que precisava do dinheiro até meio dia porque ia se encerrar a inscrição. O delegado de Estelionatos investiga o caso desde então. Os valores cobrados eram sempre de R$ 100 a R$ 150, fato que chamou a atenção. Ao que tudo indica, ele anunciava essas tatuagens por um valor abaixo do valor praticado de mercado pra atrair essas vítimas, capitalizar esses valores e não prestar o serviço. Os tatuadores do estúdio mencionado pelo suspeito foram às redes sociais para explicar o caso. A gente tem aqui pra deixar claro que nós somos os dois únicos tatuadores aqui no estúdio, tá? Além da nossa assistente, a Manu, que responde os orçamentos pra vocês. Depois disso, receberam várias mensagens de pessoas que foram vítimas e afirmam que ele aplica golpes há pelo menos quatro anos. O Ronaldo chegou a mandar mensagem para o tatuador para questionar a atitude. Bom dia, meu querido. Ô, meu querido, você mandou cliente lá no meu estúdio, deu endereço do meu estúdio pra cliente seu, e o cliente foi lá agora pra fazer tatuagem, e o cliente falou que você queria receber a vista adiantado, falando que você trabalhou no meu estúdio, meu, que história é essa aí, cara? Ele respondeu afirmando que não foi ético com essa situação, mas disse não ter cobrado nada dos clientes. Eu entrei em contato com ele ontem de manhã, ele não respondeu mensagem, mandei mensagem pra ele no Instagram, ele visualizou e não me respondeu, ele foi falar com a gente ontem à tarde, pedindo desculpa, com a maior cara de pau. O temor do Ronaldo e da Rita é que sejam associados ao caso e prejudicados. Deixando claro, a gente registrou o boletim de ocorrência com medo dele ter dado ao golpe a algum cliente, que ele já fez isso com outros clientes e o cliente associar a gente, achar que a gente fez e a gente não fez. Nós entramos em contato com o tatuador suspeito, mas ele não atendeu as nossas ligações. encaminhada para a Caixa Postal. Grave seu recado agora. Oi, Valmor, boa tarde. Aqui é o Rafael, da RIC TV. A gente fez uma reportagem sobre pessoas que acusam você de aplicar golpes, elas dizem que pagaram pra você e você...